O movimento de cargas no Porto de Santos em São Paulo em janeiro deste ano atingiu 7,5 milhões de toneladas. O volume é o segundo maior para o mês na história do Porto de Santos e 8,9% maior que o registrado em janeiro do ano passado. A participação do Porto de Santos na balança comercial brasileira em janeiro deste ano foi de 26,8%. As exportações somaram 4,9 milhões de toneladas e as importações quase 2,6 milhões de toneladas. O fluxo de navios também cresceu. Ao todo foram 412 embarcações em janeiro, o que corresponde ao crescimento de 4,6% em relação ao registrado em janeiro de 2014. De Brasília, Daniela Almeida.